Dizzy, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. É pra ouvir tá olhar aqui pra esse lado. Com aquela energia, tipo... E tu sabes o que eu tô a falar? O que se passou? É o que eu disse ao Romano Arquipiel, é... Não consigo, não tenho palavras pra agradecer, não tenho uma forma pra agradecer. Isso é uma demonstração de um love tão puro. E, é pá, só tenho mesmo que agradecer a Deus e agradecer a Ele pela arte que Ele fez. É uma recepção magnífica, não tenho palavras. Tu imaginavas que, quando estiveste na Tuga, mais miúdo, se calhar alguma altura em Angola, que alguém pudesse pintar o Dizzy num quadro tão lindo como este? Não. Quando eras puro? Não, não. E hoje? Qual é o sentimento, mano? É pá, é um sentimento... É uma mistura de sentimentos. Eu quase que não tenho palavras pra descrever porque, é pá, é um love muito grande, mano. É um love mesmo muito grande. Isso é uma obra de arte. Eu quero meter isso na minha sala. Quero meter isso já na minha sala, no meu estúdio mesmo. Tá muito nice mesmo. Mano, e o bom deste quadro é que surge exatamente na casa do Medara. Tá vendo? Na casa do Medara. Aqui é onde a gente vem sem contraste. Tá vendo? Como é que um artista se sente quando acaba tendo esse reconhecimento de uma casa como o Medara, que sente o momento e acaba convidando o artista? Pá, começando já por falar, o Rui abordou-me, foi uma abordagem de cinco estrelas. Foi o Rui? O Rui é chato pra caralho, mano. Não, 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 é boa pessoa. Não? Boa pessoa? É, 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 é boa pessoa. Foi uma abordagem super nice. Só senti a energia e senti comunidade no convite em vir aqui. E logo que entrei também senti o love. E a última vez que eu cá estive foi em dezembro do ano passado. E o love continua. Isso é o mais gratificante. Diz-se assim, eu vou-te fazer algumas perguntas. Ok. Tu só responde se te sentires confortável para responder. Pode ser? Ok, ok. E a minha primeira questão é, quando tu estavas dentro da FPS, este tipo de convite individual surgia? Algumas vezes. Algumas vezes. Com a mesma regularidade. Não, porque acredito que também eu não tinha muita dinâmica nesse sentido. Hoje em dia eu já sou uma pessoa mais atenta, cuido da minha própria carreira. E, é pá, se não acontecer... Estás no melhor momento da tua carreira? É pá, pode-se dizer, o melhor, o que é que é melhor, né? Para ti? É uma pergunta. É pá, estou fixe, estou tranquilo, estou feliz. Já tive momentos de muita felicidade. Eu acho que felicidade aí são momentos. São momentos. Sim, sim. Sim, sim. Diz-me. Essa cena com o Totó, eu não consegui perceber. Tipo, estávamos aqui calmos. A pensar em nossas vidas. Já temos várias formas, na verdade, a pensar em nossas vidas. E tu vens com o Totó, mano. Onde é que tu encontraste o Totó? De onde é que isso veio, mano? Claro. O Totó está lá em cima, trabalha sempre em prol daquilo que é feito com gosto mesmo, com amor. E eu acredito que esse processo todo, para não estar a esticar muita conversa, essa música para mim não é um som, é um sonho. É assim que eu gosto de dizer. Porque eu sempre imaginei aquela melodia. Sempre imaginei isso. Agora, com a sonoridade do drill, e mais com a nossa lataria da terra, nosso lamento, deu-me vontade de pôr em música, em formato de música, aquilo que eu via nas ruas. E nós crescemos sempre com aquela dica de não fala, cuidado, cuidado, não fala, mas os tempos estão a passar. E é como o Totó disse na televisão. Nós não queremos estar aqui a cutucar ninguém. Nós estamos a tentar melhorar a nossa sociedade. E é por isso que eu, como músico, eu sinto que esse é o meu dever também. Passar a minha visão. Eu acho que é só assim que nós conseguimos crescer juntos. Não, mas eu acho que em relação a isso, tu já deixaste na música, está claro, quem te acompanha sabe como é que funciona. O que é que tu trouxeste para o público do Lubango, mano? Vai ficar longo, não é, pessoal? Vai ficar longo, né? Mas é o Dizzy, atenção, é o Dizzy. O que é que eu trouxe? Eu trago a energia da vez passada, encontrei uma energia fabulosa, público magnífico, mal entrei, senti o feedback. E, epá, vamos rebentar a casa hoje, hoje mesmo aqui. E, epá, vamos rebentar a casa hoje, hoje mesmo aqui.